Vai ficar limpa essa roupa. Me lê na Porsche. Me lê nas ruas de novo. Estão caminhando. O meu do Camião! Quem tira a boca dela, enough! Oi, oi, oi. O que você tem? Não vou voltar aqui não. Assim, ó. Assim, ó. Ei, vem lá. Ei, Danilo. Ei, tá bem feio. Calma, não vai. Aquele som é de grande, ó. Calma, não vai. Calma, não vai. Olha aí. Vem cá. Vem cá. Vem aqui, pô. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá, calma. 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 Dá mesmo. Tá só o parro. Não vai brincar, né, Fred? A loja de bermuda tá, se eu quiser, tá. Quem tiver bermuda branca aí, eu faço ola. Tá bom? É, branca com pitadinho. Aí, ó. Tá bom, né? Tá, não roubando. O nome da loja é loja do Pedro Palareira. Eu que me ajudo aí. Eu que me ajudo aí. Eu também vou. Eu vou tentar subir. Ai, ai, ai. Ei, pessoal. Tô aqui ali em cima de pancada. Olha o cuidado. É, é, é. Eu vou tentar subir lá. Queré? Não, eu. Vem, vem. Estão enchendo o quadro ali, ó. Vem, vem. Eu vou, eu vou, eu vou, vai ver. Vem, vem. Vai, vem. Só fica olhando, Pedro. É. Pedro. Me ajudo aqui. Usa irmão, Pedro. Vai, rapaz. O daqui, o daqui é outro. O daqui é outro. É outro. É outro. Agora... É, Pedro. É, Pedro. É, Pedro. Só fica olhando. Eu vou ver o que eles fizeram do sul. É. 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 Olha, Pedro. Pedro. É. Aqui. Só fica olhando. Só fica olhando. É, Pedro. Eu já vou ter um pé. Não! Eu vou subir aqui, fico aí! Devemos fazer um de troca do sul. Foi, bombeiro! Foi, 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 foi! Foi, 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 foi. Espera aí. Vamos aí. Naquela hora eu estava brincando, mas agora a pista pergunta. Quem que é que foi, por mais? Hum! E aí? Solta não! Solta! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Isso! 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 Vai! Eu ajudei uma quebra minha perna! Ai, Pedro! Ai, Pedro! Ei, Pedro! Ei, Pedro! Não vai mais eu! Deixa o topo daqui, eu acho! Sai do lado! Ei, ei, ei! Sai! Fala, amor! Sai! Eu fico ter que lidar livre, eu fico ter que ir forte! E aí? Agora a minha perna doeu! Ei! 104 da Beira, mentira a falta de vocês! Todo mundo tá aqui em cima mesmo! A troca do Poeta! Segue pra mais! Se inscreva no canal! Ajuda! Youtube! Kawaii! Instagram! Tiktok! Ajuda! Ajuda! Aqui, pessoal! Ele falou estragado! Olha aí, criançada! Stragado! Estragão! Estragão! Ele falou estragado! Meu filho está com o caminho do Youtube, os outros meninos são meus vizinhos, são crianças obedientes, graças a Deus, são crianças obedientes, o João e o Daniel são os filhos da irmã Roseli, do pastor Abiese, e o Pedro, que ele utiliza branca, é o vizinho da minha mãe, são crianças educadas, por isso que eu estou mais vivo, agradeço, obrigado aos pais deles, por educarem super bem seus filhos, acesse o Youtube Poeta Ruberval Eventos, se inscreva, curta e compartilhe, o canal é eclético para toda a família, você de qualquer lugar do Brasil e do mundo pode acompanhar através do Youtube Poeta Ruberval Eventos, graças a Deus se aproximando de 4 mil inscritos, Pedro não pega, puxa não Pedro, se a pessoa cair, não segure não, segure ninguém não, pode cair e bater o rosto E aí Pedro, eu vou conseguir de novo, ó, eu vou deixar daqui de 1 milhão, eu tô lá atrás com a nossa filha, eu tô preso pra subir, 32 milhão, eu peguei, eu peguei, eu nunca mais vou deixar daqui, 8 mil para me puxar, As crianças se divertindo na pista de skate, Sérgio Youtube Poeta Ruberval Eventos, inscreva, curta e compartilhe E aí E aí Ei menino, vou encerrar a gravação, vocês tem mais alguma coisa a dizer? Com licença, eu... Vou encerrar a gravação, vocês tem mais alguma coisa a dizer? Não, só para seguir mesmo. Jair Júnior, profeta Daniel, Pedro Lucas, Pedro... Ei, está filmando lá que já sofri. Está sofrendo demais. Obrigado meninos, até o próximo vídeo, se Deus quiser.